E aí galera, São Paulo paraquedismo, eu sou Érico Azambuja, hoje é quinta-feira e o Thiago vai saltar de paraquedas, pela primeira vez o cara tá ali ó, sossegado E aí Thiago, beleza cara? E aí bro, tranquilo, preparado pra te jogar no avião? Primeira vez, conta aí, primeira vez, quem veio pra vir você? Eu, Gabriel, e aí Gabriel, beleza carinha? Tá tranquilo? E a mulher, que tá trabalhando, tá trabalhando lá ó, alguém tem que pagar o salto né velho, boa noite então, bom salto pra gente, valeu irmãozinho, é nóis E aí O que é isso? Beleza, hein? Continuou, velho? Vamos, mano Tá achando essa estrutura aí? Bem mais da hora Olha aqui, irmão, tínhamos aqui, ó 6 mil pés, vamos a 12 mil pés, né? Vou voltar pra mais aí Valeu Tchau, tchau, tchau 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 Valeu Valeu, moleque, a nós E aí, garoto? Ah Se jogou, hein? É da hora A melhor sensação do mundo Qual foi a melhor parte lá pra nós? Acho que a hora que você controla é mais da hora de ter o poder de parabéns Tiagão, galera, e Tiagão aí nas alturas gastando presente e ganhando a patroa eu sou Eric Cazambu, de São Paulo Paracadinho, valeu, obrigado